Salve Jesus, salve Maria Santíssima, hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem muito importante, uma mensagem do irmão espiritual, Preto Velho, Sr. Pai Miltinho, ele vai trazer os ensinamentos importantes referente ao que faz Jesus feliz, vamos assistir ao vídeo? Salve Jesus, um dedinho de prosa, sempre faz bem. Você quer ver Jesus feliz, faz o bem, que não há felicidade maior para nosso Senhor, do que ver seus filhos integrados no trabalho do bem, vencendo todas as diferenças humanas, das interpretações políticas, passando por cima do egoísmo e da vaidade, onde a humildade em servir sempre faz bem, trazendo sempre a verdade dos sentimentos, Jesus fica feliz quando vê os trabalhadores de uma seara dedicado, único e exclusivamente, em fazer o bem, em se doar para que a alegria daqueles que esteja triste possa acabar, em ver aquele que estava enfermo, a cura encontrar, em ver a união das duas humanidades, trabalhando em prol do bem comum, ajudando a humanidade a encontrar a paz. Jesus fica feliz quando vê o sorriso verdadeiro naqueles senhores e senhoras desgastados pelo tempo, que encontrou solidariedade, encontrou amor, bem verdadeiro aí dentro do ambiente, onde ele chega meio ressabiado, não sabendo o que vai encontrar, onde a palavra amiga e o abraço, faz mais efeito do que o remédio que toma, sem saber no que vai dar. A sensibilidade de alguns, que sabem acolher os enfermos, e às vezes, é criticados ao ajudar, a mão, a mão está sempre a conduzir para o bem, porque assim fez nosso senhor, com todos os seus filhos que estão a caminhar. O trabalho do bem só pode ser feito para quem o bem está, para quem é a alma que se predispôs nessa vida, depois de muito preparo reencarnar, com essa predisposição de ver um sorriso, de ver o mundo mais feliz, de ver a verdade, em cada coração que ele foi encontrar. Jesus fica feliz quando vê seus filhos empenhados, em ajudar-se mutuamente, construindo sempre algo melhor, para que todos possam se abrigar, não desdenhando da fé de ninguém, nem da forma com que essa fé venha se manifestar. Desde aquele que de joelhos anda, até o santim, até aqueles que no santo não crê, mas crê no Espírito que vem ajudar. Assim nosso senhor fica feliz, de ver a fé evoluindo, em cada uma das formas, que ela tem que ali estar. pois o trabalhador fiel não observa os defeitos daqueles que estão em busca de paz, mas sempre o jeito em que essa fé irá ajudar cada um a encontrar nos passos de nosso senhor a paz desejada que tanto quis encontrar. A todo aquele que se dedica está sempre atento à hora para nunca se atrasar, pois cumpre os seus compromissos como nosso senhor os veio ensinar, pois todos os esperam naquela hora, naquela hora se torna sagrada, assim o trabalho flui e a boa vibração fica sempre no lugar. Como o doutor vos disse agora há pouco, que a vibração é a energia que vai fazer você nunca desanimar, pois é a energia boa que nosso senhor tem que fica impregnada nesse lugar, diante das mudanças que cada um pede e o trabalho que tem a realizar. Ora, o silêncio, o silêncio é a prece daquilo que o ouvido vem buscar, pois aqueles que às vezes não dá importância por conhecer esse ou aquele ou por julgar, mas o julgamento segue em vão e a vida que nosso senhor quer que cada um viva encontra em cada lugar. assim o trabalho é dirigido a todos aqueles que se dedicam, médiums e trabalhadores de uma seara só, a seara da bondade, a seara da caridade, pois isso os torna filhos de nosso senhor, aqueles que muito quer se concentrar e muito quer que as coisas aconteçam. Para o espírito materializar, o coração tem que estar limpo e a alma feliz está em realizar, pois o médium tem que ser perfeito, perfeito em tudo que faz, humilde, caritativo, desdobrado em suas tarefas, sem mágoas no coração, sem rancores na alma, segue sempre servindo para que todo o trabalho de todos que se desdobram em doar apenas o pilar de ectoplasma faz com que o coração fique feliz daquele que mais quer que essa energia venha a se materializar. Dedicado é aquele que não se deixa vencer, nem se deixa desanimar, aquele que não crê não fica logo, está sempre pulando de galho em galho e nunca vai encontrar lugar seguro onde possa ficar, pois sem amor, sem amor nas palavras, raízes não criam, quem não defende o que faz, não crê naquilo que vai realizar, não consegue permanecer, superando-se as arestas que cada um traz em seu lugar, a caridade molda o espírito a reencarnar, reencarnado, a caridade a obra que cada um se faz realizar, palavras que não podem ser escritas diante de tantas coisas que o mundo está a enfrentar, tantas transformações que cada um verá, palavras que podem ser ouvidas, palavras que vão ser amadas quando não houver mais papel para poder rascunhar, assim, nosso senhor vem com alegria nos amparar e dizer persevere com a verdade, supere as dificuldades, feliz ele estará sempre com você, pois tristeza no coração dele nunca há de ver seus filhos dedicados somando a cada dia uma melhora consoante ao trabalho que cada um se predispõe a ajudar. Eu também quero alegrar o coração de Jesus e tenho certeza que cada um de vocês também tem essa vontade, essa gratidão de, assim como a gente recebe as bênçãos do Cristo, a gente poder retribuir deixando Jesus também feliz. E a verdade é que o amado Mestre Jesus deseja trazer todos nós como discípulos de sua senda de amor e luz. A mensagem de hoje é direcionada bastante às pessoas que trabalham nos centros espíritas, porque ele está comentando sobre essa parceria entre equipe material e espiritual, equipe de médiums e voluntários de trabalhadores. Então ele enfocou bastante esse ponto de vista na mensagem. Mas é importante que você saiba que independente de você estar dentro de um centro espírita colaborando, como trabalhador da luz, você pode sim deixar Jesus feliz no seu dia a dia, sendo um discípulo, seguindo os ensinamentos do Cristo, especialmente no seu comportamento. É aí que ele traz esse conceito da verdade, que quando nós temos a verdade em nosso coração, esse amor, esse respeito e essa gratidão por Jesus Cristo, em nossas atitudes, nas 24 horas do dia, nós procuramos expressar esse amor, procuramos exercer os ensinamentos do Cristo. então estaremos praticando a caridade por onde formos. Mas uma coisa que o irmão espiritual, o pai Miltinho, que é um preto velho muito sábio, o que que ele diz? Ele diz que a gente precisa ter o coração limpo, porque como nós vamos falar uma palavra amorosa, uma palavra que cura, que ele diz que muitas vezes um abraço que a gente dá, uma palavra que a gente diz, ela pode funcionar até melhor do que um remédio, que a gente não sabe onde vai dar, foi assim que ele usou a palavra. E para a gente ter toda essa vibração boa, essa vibração benéfica, curativa, salvadora, onde você pode levar o carinho para uma pessoa também que esteja se sentindo solitária, a gente precisa estar com o coração limpo, com o coração livre de mágoas e ressentimentos, porque Jesus vai estar conosco toda vez que nós estivermos dispostos a colaborar, a ajudar nossos irmãos. Mas a gente precisa dessa limpeza de alma, de coração, porque a energia maravilhosa de Jesus ao passar por nós, quando nós estivemos estendendo a mão para uma pessoa, ela não pode sujar com a nossa vibração. Então, a gente também precisa conservar a disciplina, vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos e estarmos sempre conectados à luz através da oração para que? Para que a gente possa ser um canal da energia divina, um canal fidedigno, um canal bacana. E o Pai Miltinho falou umas coisas que eu concordo demais, bem relacionado a essa questão do trabalho dentro das casas espirituais, os centros espíritas, os templos, seja aonde for, onde houver um trabalho sério de luz. O que acontece? Como os centros espíritas, eles têm a equipe espiritual, que já é uma equipe que está vibrando na luz, e tem a equipe dos encarnados. E essas orientações que ele passou, queridos, é para a equipe dos encarnados, tenho certeza. Onde ele coloca que Jesus fica feliz quando nós estamos fazendo o bem e quando ele vê que todos os seus filhos, que toda equipe que trabalha no centro espírita está em harmonia, vencendo as indiferenças, ou seja, os desafetos que podem acontecer, que acontecem em qualquer ambiente de trabalho, seja num escritório, num mundo corporativo, seja num centro religioso, podem acontecer desafetos, podem acontecer indiferenças entre os integrantes encarnados do lugar, colocou também as pessoas brigando por questões de preferências políticas, sendo que é uma coisa muito pessoal e que não tem que ser misturada com o trabalho religioso, e também as pessoas julgando e criticando umas às outras. Por que ele está colocando esse ponto de vista? Porque o que acontece é que quando existe alguma desavença no mundo corporativo, é uma coisa, é um ambiente de trabalho, estão lá para produzir um produto, para produzir um serviço, mas quando nós estamos a trabalho de Deus, num centro espírita, não pode haver esse tipo de energia, porque é justamente a brecha que os espíritos mais densos, espíritos trevosos, que ainda não evoluíram, é a brecha que eles esperam encontrar para poder invadir a casa sagrada e atrapalhar o serviço de luz, e quem dá essa passagem são os encarnados, não são os mentores, então isso é um alerta que ele fala, e também dizendo, mostrando como Jesus fica feliz quando a equipe de trabalho de médios e voluntários é muito bem integrada, harmonizada, quando as pessoas têm muito respeito com as outras, quando elas sabem perdoar umas às outras, quando elas praticam tudo o que Jesus ensinou, e com isso, o trabalho como um todo, ele fica muito iluminado, e a gente consegue prestar uma assistência melhor para aqueles que vêm buscar ajuda no centro espírita, então essa disciplina, essa vigilância é de suma importância para toda equipe, seja em qualquer ambiente religioso, a gente tem que seguir, então o Jesus se alegra quando ele observa trabalhadores da luz simplesmente integrados em harmonia com a equipe material, com a espiritual, em direção de um só objetivo, e qual é esse objetivo? O objetivo é ajudar todos aqueles que vêm buscar a fé que vêm buscar socorro, que vêm buscar ajuda, as pessoas chegam de diversas formas com tipos de problemas diferenciados dentro de um centro espírita, e o nosso papel é acolher com carinho, com respeito, com sabedoria, com humildade, com compaixão, né? Então, a gente pode alegrar Jesus de várias formas quando a gente se mantém no bem para poder ser um canal do bem. Entendi também como um convite a todas as pessoas que estão ouvindo neste momento e a refletirem, né? Se querem aceitar esse convite para serem um trabalhador de Deus, um veículo de Deus na Terra, porque a Terra, quanta mais pessoas conscientizadas e praticantes dos ensinamentos do Cristo, a Terra vai se iluminar, né? Que a palavra amiga, às vezes, faz mais efeito, né? Do que um remédio, um abraço bem dado, então, não é complicado, não é complicado você fazer, é mais complicado você se vigiar para estar nessa postura, nessa energia boa e limpa. E quando esses ambientes são bem cuidados, a equipe é disciplinada, o que acontece é que a energia dentro, assim como é aqui, graças a Deus, no Templo Espiritual Maria Santíssima, a energia é tão pura aqui dentro que a gente se refaz aqui dentro, a gente se sente muito bem, né? Tanto nós trabalhadores, quanto todos aqueles que vêm buscar ajuda. Por isso que mesmo sem passarem uma consulta, muitas vezes a pessoa vai, se senta aqui na cadeira do Salão Sagrado por cerca de 30 minutos e ela já sente o bem-estar, ela já sente os benefícios, porque o ambiente está muito elevado, né? Está muito puro, né? Então, ele, Jesus se alegra quando? Como é que a gente pode trazer alegria para o coração de Jesus? Porque eu tenho certeza que cada um de vocês tem esse desejo. Você pode trazer alegria para o coração de Jesus quando você pratica os ensinamentos que ele nos deixou. Ele se alegra, que foi muito bonito, os pretos velhos, né, gente? Eles têm uma característica muito fofa, eu acho, que eles sabem falar de uma forma meio cantada, meio rimada, é tão bonito o jeito que eles falam, né? Então, praticamente todas as sentenças, né, do irmão espiritual, o senhor pai Miltinho, ele começa, Jesus se alegra quando vê que nós estamos sendo sinceros e verdadeiros em nossa vida, tanto conosco mesmo, quanto com as outras pessoas, quando nós estamos sendo verdadeiros no trabalho espiritual, na caridade que se faz. e esse verdadeiro, o que ele está querendo dizer com isso? Porque existem muitas armadilhas, a gente precisa estar atento, vigiar bastante, a gente precisa perceber que existe o risco de algumas pessoas praticarem a caridade como uma forma de vaidade, por isso que sempre se diz, fazer o bem sem olhar a quem, que a mão direita não saiba, que a mão esquerda não saiba o que a direita ofereceu, esse tipo de colocação, porque você precisa ficar atento com isso, não vai falar, eu sou tão bom, eu ajudo tanta gente, e isso você está fazendo para inchar o seu ego, você está fazendo por vaidade, e não fazer a caridade pela verdade no coração, a verdade de alma, a conscientização de que somos todos um, enquanto tiver uma pessoa sofrendo, você não deve descansar, porque você também vai sofrer, enquanto ainda tiver alguém sofrendo no mundo, então essa verdade que ele está se referindo, da gente ser verdadeiro com a gente mesmo, eu estou fazendo a caridade por amor, ou estou fazendo a caridade por vaidade, e acontece bastante, olha a sua volta, observe, e perceba, provavelmente você conhece alguém que faz a caridade, mas é totalmente por vaidade, e não por um comprometimento de alma, por essa conscientização e essa verdadeira vontade de ajudar, e é esse alerta que o senhor pai Miltinho está nos passando, né, outro alerta que ele nos faz é com relação ao respeito, ao respeito pela fé dos outros, porque na humanidade, gente, nós temos vários tipos de pessoa, e nós temos vários tipos de manifestação da fé, enquanto uns se identificam mais com pagar uma promessa, fazer toda a escadaria da igreja de joelhos, né, o outro se identifica em ir num terreiro de candomblé, acender as suas velas, participar daquela dança, né, aquele batuque, os atabaques, o outro se identifica com uma sessão mediúnica, em fazer uma consulta com os mentores espirituais, e não há problema algum, nós não estamos aqui para julgar nada, nós estamos aqui para louvar a Deus que todas as pessoas possam ter fé, porque é muito triste, muito difícil que uma pessoa passe a encarnação todinha sem acreditar em Deus, achando que está aqui sozinha nesse mundo. então essa colocação que ele nos traz é com essa questão de nós pararmos de discriminar qualquer tipo de religião diferente da nossa, nunca nós devemos dizer que só a nossa religião é boa, isso é muita arrogância, então nós não podemos ter discriminação e preconceito, é isso que ele está dizendo, um pode querer ficar de joelhos, o outro pode querer acender as velas, o outro pode incorporar um mentor, e não tem problema nenhum com isso, porque todas essas religiões existem por um motivo, porque cada um se reconhece de uma forma, reconhece a sua parte divina de uma forma, então Deus permite que existam todas essas religiões para que todos possam encontrar o caminho, e o que ele diz? Que a fé ajuda com que a gente encontre os passos de nosso senhor e a paz tão desejada por cada um de nós, né? E uma questão também bastante importante, que é a disciplina que a gente precisa ter quando a gente assume o compromisso de ser uma ferramenta de Deus na terra. Muitas vezes esses trabalhos nos centros espíritas são trabalhos voluntários. No entanto, veja bem, é um trabalho onde você não ganha um salário, não tem décimo terceiro, não tem férias, tá certo, não tem o relógio de ponto, pra você bater o cartão, no entanto, é muito importante que mesmo sem ser um trabalho regular e fixo dessa forma, você tenha disciplina, porque não é que é um trabalho voluntário, que é um trabalho num centro espírita, que você tem direito a faltar ou chegar atrasado, e muito pelo contrário, eu acredito na minha opinião pessoal, Gisela, a responsabilidade tem que ser maior ainda, porque você está trabalhando pra Deus, você está trabalhando na senda de amor e luz de Jesus Cristo, você está trabalhando no templo espiritual Maria Santíssima, pra nossa mãe eterna, onde já se viu chegar atrasado, faltar, chegar desequilibrado com energias conflitantes ali, energias densas pra atrapalhar o serviço, apesar que os mentores são tão eficientes, que quando um dos trabalhadores chega numa energia meio desequilibrada e ele por si só não tem a humildade de dizer olha, hoje eu não estou bem, hoje eu vou participar da reunião como assistido e não como trabalhador, porque tem direito também, ninguém precisa estar equilibrado 100% do tempo, acontece com todas as pessoas e a pessoa é que tem que ter humildade pra dizer olha, hoje eu vou passar no atendimento ao invés de trabalhar no atendimento, pronto, os mentores não vão ficar chateados, mas se a pessoa não tiver a humildade e o auto-amor de se dar ao direito de ser cuidado, às vezes, os mentores eles fazem uma massa energética, eles encapsulam aquela pessoa pra que as energias ruins dela não passem por um ambiente de serviço, os mentores tem muita paciência conosco, e estão sempre cuidando de nós com todo carinho, então essa mensagem de hoje nós podemos tirar proveito todos nós, mas foi bastante dirigida aos médios e voluntários das casas espíritas pra que eles se mantenham perseverantes, não também comecem a desanimar, a deixar de se dedicar, a largar o trabalho por causa de desavenças pessoais com um membro ou outro que possa acontecer e acontece, porque muitas vezes dentro das casas espirituais nós combinamos antes de encarnar e encontramos pessoas com quais nós temos resgates a fazer e ninguém veio aqui pra brigar novamente, viemos todos pra trabalhar, pra nos harmonizar, pra ficarmos bem, e qualquer lugar que você for, vai ter uma desavença ou outra com uma pessoa e não é por causa disso que você vai largar o serviço, então ele recomenda, persista, persista, e se a gente é verdadeiro com o nosso comprometimento com Deus, você mesmo tendo algum aborrecimento ou outro, você não larga o serviço, você continua firme servindo, por quê? porque o propósito é maior, é muito mais elevado, então ele diz, persevere, persevere com a verdade, qual que é a verdade? A verdade que há em seu coração, porque você sabe muito bem que a coisa mais importante é você estar em postura e estar sempre no trabalho sagrado a serviço de Deus, então quando a gente faz o bem é bastante simples, a gente deixa Jesus feliz, é quando a gente faz o bem, então você também está em postura de fazer um bem, você pode escolher deixar Jesus feliz, né? E esses pretos velhos, sabe gente, não se iludam com essa postura delicada, carinhosa, humilde, porque muitas vezes eles com certeza já tiveram muitas encarnações e tiveram muitas vidas assim como médicos, como cientistas, tiveram vidas em diversas profissões diferentes e também tiveram a vida como escravo, só que aí eles escolhem, escolhem se apresentar como pretos velhos, porque essas falanges como a gente tem caboclos, nós temos xamãs, pretos velhos, baianos, ciganos, o que significa isso? Como é que isso funciona? É que de acordo com as características daquela falange de trabalhadores da luz, a pessoa se identifica com aquelas características e aí ela escolhe, como ela está no mundo espiritual, ela pode plasmar a forma que ela quiser no perispírito, ela escolhe que vai se apresentar, vai trabalhar para Jesus através da imagem de preto velho, mas assim, já tiveram muitas vidas e adquiriram toda a sabedoria, então não se engane, porque o espírito está se apresentando como um preto velho, que ele seja um espírito que não tem estudo, por exemplo, são grandes sábios e principalmente sábios com relação ao amor, né? Então, a gente pega essa mensagem, nós vamos ter uma continuação dessa mensagem, ainda tem uma finalização, mas pegar essa mensagem e sentir no nosso coração, se você está sentindo esse chamado, se você quer ser um trabalhador da luz, seja no seu dia a dia, seja se voluntariando numa casa onde você tenha confiança e identificação para fazer um trabalho voluntário, mas sinta, porque você com certeza também pode trazer alegria para o coração de Jesus. Nós vamos continuar assistindo o vídeo para ver a finalização do senhor pai Miltinho nessa mensagem. Fazer o bem é deixar Jesus feliz, é a obra sagrada que ele veio implantar, amor, caridade, elevação com inteligência, faz com que todo conhecimento do Cristo se materialize dentro do ser e você não vai apenas filosofar, não vai apenas dizer que mensagem é essa, vai se colocar a fazer muito melhor e muito melhor ser, você será. é assim que a nossa pobríssima vida tem a oferecer da sabedoria de um preto velho, de um doutor que um dia aqui se fez nascer, trazendo conhecimento de muitas vidas e tendo humildade para aprender, aprender com a paciência de ouvir, de às vezes seres inteligentes, cheios de problemas, mas que muito quer crescer, pois a humildade molda o espírito daquele que não tem medo de aprender, pois o orgulho fere o caminho, a vaidade o faz se perder, só a humildade que segue direitinho, porque do lado de cá ninguém tem pressa para chegar aos caminhos que nosso Senhor nos fez ver. É a palavra do preto velho que na terra foi miltinho, que aqui é só um trabalhador dos mais humildes que vem contribuir para que vocês possam crescer. Deus bençoe vocês. é muito lindo, é muito carinhoso, é muito gostoso e traz muito ensinamento, porque se a gente quer materializar a energia do Cristo, o amor do Cristo dentro de nós é colocando as mãos à obra, é colocando a nossa energia, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações na prática da caridade. E fica o alerta, a questão da vaidade e do orgulho, porque quando você acha que sabe tudo, você não consegue aprender as coisas, porque aquele que se acha que é muito bom e que muito sabe, como que ele vai continuar evoluindo se ele acha que não precisa aprender mais nada? E uma vida, gente, não é nada para a gente fazer um aprendizado, nós precisamos de vidas, vidas e mais vidas para poder evoluir. Então, a gente manter essa postura humilde, aberta, onde a gente está sempre disposto a adquirir mais conhecimentos, a conhecer coisas novas, é lógico que vai haver uma filtragem daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente dos lugares que a gente vai, nós vamos filtrar, nós vamos ter o discernimento, mas sempre nós podemos aprender e preciso dizer que nós podemos aprender com qualquer pessoa, é claro que com mentor espiritual como o pai Miltinho, que se apresenta tão humildemente, mas no fundo tem tanta sabedoria, é claro da gente observar, mas a gente pode aprender com todas as pessoas, eu garanto isso para vocês, com pessoas que não têm leitura, com pessoas simples que fazem trabalho braçal, porque sempre as pessoas têm uma troca para fazer conosco, mas quando a gente é orgulhoso e a gente não abre a possibilidade para esse aprendizado, aquilo se perde e a gente não pega, mas sempre a gente aprende e ensina uns aos outros e esse é o caminho da libertação, porque a gente vai cada vez mais crescendo e vai galgando os passinhos, passinhos, passinhos a caminho da iluminação, mas sempre o amor, o amor é o nosso guia, os ensinamentos de Jesus o nosso exemplo e o mundo está precisando de muitos trabalhadores da luz, é muito sofrimento, são pessoas carentes, são pessoas doentes, pessoas obsidiadas espiritualmente, então tem muito serviço para fazer e poucos trabalhadores, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, por quê? porque exige de nós uma postura, uma dedicação, uma verdade, uma perseverança, o não julgamento, um resumo de tudo isso que o pai Miltinho nos ensinou com essa palestra de hoje, então eu quero que você guarde no seu coração e sinta como é que tudo isso reverbera dentro do seu peito, se você sentir esse chamado, siga, siga e deixe Jesus muito feliz, porque você vai engrossar a turma dos trabalhadores da luz fazendo o bem sem julgar, sem criticar e sem olhar a quem. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, salve Jesus, salve Maria Santíssima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!